Fala meu povo, meu povo, hoje aqui a gente se encontra em Prazeres, Jabuatão dos Guararapes galera Então hoje meu povo, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da feira de Prazeres, feira de fruta, feira de verdura E um pouco daqui do bairro e algumas coisas que aqui tá modificada aqui em Prazeres galera Se a gente for sentida meu povo, essa mão aqui ó, a gente vai sentir da aeroporto do Recife Se a gente fazer esse retorno aqui ó, a gente pode ir pro Cabo de Santo Agostinho, Pontezinha e outros bairros meu povo Via-feira tá mais ou menos ali galera, agora o que me chama aqui a atenção meu povo Aqui debaixo desse viaduto de Prazeres, isso aqui é um viaduto meu povo Vou levantar aqui a câmera, isso aqui é um viadutão meu povo, um viaduto de Prazeres Então meu povo, esse viaduto aqui ele foi construído um dia desse meu povo Um dia desse conta assim, quantos anos Pedro? Mais ou menos, tem mais ou menos cinco anos meu povo Esse viaduto, agora o que me chama a atenção meu povo, foi o que as pessoas daqui de Jabuatão fizeram meu povo Aproveitaram bastante aqui debaixo do viaduto ó, aqui ó meu povo, fizeram uma quadra de skate E lá no fundo lá, tem uma quadra de, uma quadra de futsal meu povo Aí você ia perguntar, só tem isso aí só Pedro? Não meu povo Aqui debaixo do viaduto fizeram diversas áreas, pra pessoa se divertir e lazer Tá vendo essas mesas aqui ó galera, é uma mesa normal, mas em cima da mesa vocês tem tipo uma dama galera Tá vendo em formato de dama, é só chegar aí com as pedras e jogar aí meu povo Então aqui estamos em prazeres, Jabuatão dos Guararapes, vou mostrar um pouco desse bairro aqui pra vocês E inclusive eu vou mostrar lá a feira galera, a gente vai lá na, dá um pulo lá na feira de prazeres Que é bem aqui próximo galera, então pra que vocês conheçam um pouco da feira de prazeres Vou falar uma coisa pra vocês meu povo, aqui na feira de prazeres é conhecida como a Veneza Brasileira E eu vou logo abrir a câmera conversando com vocês meu povo Meu povo, hoje a gente tem o prazer de estar aqui em prazeres galera Por que eu vim pra prazeres? Porque meu povo é um canto que tem uma feira excelente galera Então a gente não podia ficar fora de vir aqui conhecer prazeres É pra vocês que não sabem galera, é um dos bairros maiores de Jabuatão dos Guararapes E é Pedro, é meu povo, vi outra, a feira galera, pra que vocês entendam Ela é uma das maiores do município de Jabuatão galera Então aqui meu povo, aqui tá o centrão de prazeres de Jabuatão dos Guararapes galerinha É o centro, vou dar uma paradinha aqui pra vocês olharem mais ou menos como é o movimento aqui Descarro, das coisas que se encontram aqui Hoje meu povo, hoje amanheceu graças a Deus, amanheceu com sol excelente Foi Pedro, foi galerinha, hoje amanheceu e aqui a turma tem costuma galera A gente passa e eles param galera O bom daqui dessa cidade é o intuito da educação galera Que as pessoas tem, as pessoas param mesmo Aqui ó galera, é um ponto de ônibus daqui dos... Um ponto de ônibus não né meu povo, um ponto de táxi daqui de Jabuatão galera Se a gente for ali pro outro lado, a gente pega a van ali sentido Shopping Center Recife, sentido algumas praias, a praia de boa viagem Tá entendendo meu povo? Fica tudo no outro lado, do lado da calçada Mas o intuito ainda não é lá galera, a gente vai passar por ali ainda Vou levar vocês pra desfrutar desse bairro Ô Pedro, e hoje? A gente vai de bicicleta? Não galera, hoje esse bairro também Pedro disse assim ó Eu tenho que mostrar pra os nossos inscritos Como é que é a feira de prazeres Mas assim, do modo meu povo, mais devagar Um modo mais simples e mais prático Pra vocês conhecerem aqui, prazeres, Jabuatão dos Guararapes E aí meu povo, tá o mercado da mangueira galera Esse murão azul aí ó É o mercado público das mangueiras galera A gente vai lá dar uma volta Lá pra vocês verem como é que tá aqui o mercado público E aqui pra vocês que não conhecem Aqui meu povo, é conhecido como a Índia brasileira Por que Pedro? Porque vocês vão ver que o movimento nessa feira aqui é intenso galera Dá pra notar muito bem que parece mesmo uma Índia galera Com o movimento ser intenso Mas não é movimento de carro não galera É movimento de pessoas E olha que hoje não é nem final de semana O dia da feira mesmo galera Aqui meu povo, fica mais o estacionamento das pessoas que vêm aqui pra feira O estacionamento de carro e ali fica os de moto galera Estacionamento de moto E aqui meu povo, a gente vai por aqui Porque eu quero começar lá da parte de trás Pra vocês verem um pouco lá da feira A gente vai entrar lá no começo mesmo Pra vocês verem um pouco Ver como é que tá funcionando aqui as feiras e outras Além disso a gente vai dar uma olhadinha nos preços né galera Nos preços dos alimentos, das frutas, das verduras Porque muitos aí estão falando que tá caro E a gente só sabe se tá caro meu povo A gente dando uma volta e olhando o preço né galera Então o canal Coisa de Recife Trouxe vocês hoje pra prazeres meu povo Jaboatão dos Guararapes Olha meu povo, vou passar por ali pra vocês verem ali mais ou menos Quanto tá ali o preço do caranguejo galera Aqui vende caranguejo assim meu povo Na tora aí ó Quanto tá o caranguejo mago? Ô Moreno Quanto tá o caranguejo e a corda? A corda é 10 Olha meu povo, 10 contas A corda é 10 Valeu meu irmão Tá vendo meu povo, baratinho A corda vem, a corda tá pro 10 real E a unidade galera, 2 reais então Pra quem gosta aí de um caranguejozinho Um pirão de caranguejo galera Oxe, é excelente A dois contas a unidade e outro é tudo graúdo São tudo graúdo Então vale muito a pena Galera aqui vende camarão Camarão aqui também é baratinho galera Camarão Tá vendo como Pra vocês entenderem galera Como é uma feira aí em Recife E como é uma feira em Jaboatão Então é praticamente isso assim meu povo O cenário das feiras do Brasil galera Só muda de capital pra capital meu povo O cenário mais assim O estilo de comercializar Os produtos galera É praticamente quase do mesmo jeito meu povo Agora sim as ruas diferentes Os mercados são diferentes Tá entendendo meu povo Mas agora vocês vão entrar lá dentro Pra vocês verem galera Como é uma feira aqui em Jaboatão dos Guararapes Falo pra vocês meu povo Esse mercadão é grande galera Olha Ele é grande pra caramba Então a gente vai andar aí um bocado meu povo Vai mesmo Pedro Vai ser bom Pedro Porque por menos eu vou Ter uma noção Quanto tá os preços das coisas Às vezes a gente vê pela televisão Mas eu gosto de ver pelo canal Porque os canais intermediários Os canais de Recife Mostra os preços Então eu vou acompanhar através da IPA Então eu fico muito Muito alegre galera Que vocês vejam de alguma forma Nós vamos Olha Beto Carneiro Olha Beto Carneiro De alguma forma Vou te ajudar aí A pesquisar o preço Das frutas Das verduras E aqui meu povo É uma das entradas Que a gente vai entrar agora galera Uma das entradas Pra vocês ver lá dentro É um mercado top galera Assim Eu já vim aqui fazer uma gravação Pra vocês conhecerem como é o mercado público da Mangueira Mas assim Os inscritos novos Não tem conhecimento não galera Como é que é aqui o mercado não Como é que funciona aqui no nosso Recife Meu povo Na nossa capital E no nosso município de Jaboatão Dos Guararap Aqui é Jaboatão galera Aqui já não faz parte de Recife Mas assim Muitas vezes também eu levo vocês Na feira de Recife Pra vocês conhecerem um pouco da feira de Recife Mas essa aqui não fica em Recife Fica no município vizinho a Recife galera Então O mercado aqui é excelente Vou falar uma coisa pra vocês Eu sou de vez em quando eu gosto de ir em mercado galera Comprar algumas coisas Mas assim Igual esse aqui meu povo Eu falo pra vocês Que não tem um mercado organizado Como esse aqui Tem não Pedro? Tem não galerinha Pode olhar aí Que as coisas tudo organizado O mercado é super limpo Bora meu irmão O mercado é super limpo Aí Ami Tá por 12 contas Macaxeira por 2 contas galera Tá vendo? O mercado aqui é massa meu povo Batata doce tá por 3 real O quilo da batata Da batata Da batata que bota no feijão galera Assim meio de De algumas coisas assim De comida meu povo De fazer Seu amigo Pedro Daí vez peca um pouco Cuidado meu irmão É do chá que me gosta Chá que é vago Então meu povo É mais um Fala aí Tá beleza meu irmão E aqui ó meu povo A banana ali tá por 3 real A bananinha ali tá por 3 real meu povo Vem a banana aí Tô ocupado E aqui ó meu povo A banana ali tá por 3 real Como vocês viram Vem que banana massa meu povo Então galerinha O mercado aqui da Mangueira É excelente Assim meu povo Vou tocar Tipo com a camisa do esporte galera Aí é meio que As pessoas ficam embaçando galera Porque vai essa semana aí Vai ter jogo aí Então os comerciantes Fica tipo zoando Tá entendendo meu povo Mas a gente leva na esportiva galera É porque aqui no Recife A gente tem a rivalidade galera Em termos de De time de futebol E o jogo não é hoje não Vem galera Ó oi ó A bandeja de ovo meu povo Tá 17 real Bandejona de ovo Aí como eu falo pra vocês galerinha E o dia de jogo não é hoje não É sábado ainda Mas mesmo assim meu povo As pessoas tipo Fica pega pega não pega galera Pega no pé legal meu povo Aí só pra vocês verem meu povo Vou ver O canal do YouTube Então meu povo Pra que vocês vejam aí A gente saiu de uma rua Entrou na outra rua meu povo Pra vocês verem Como o mercado é organizado Eu vou falar uma coisa pra vocês Viu É que o mercado é tão organizado meu povo Que às vezes Esse supermercado de nome Perde galera Pra o jeito que as pessoas aqui São organizado meu povo Às vezes a gente vai acostumado Fazer feira No supermercado de bairro É Feira livre de bairro meu povo Aí as pessoas É tudo desorganizado Mas aqui não Aqui você vê que são Tudo Tudo organizado E a charca aqui tá barata galera A charca aqui tá por 27 real Vê que charca massa meu povo Por 27 real Essa linda charca aí Galera Então A macaxeira aqui tá barata galera A macaxeira aqui tá por 2 De 50 preço da macaxeira A tomate aqui também A tomate aqui também Olha quanto tá o preço A ponta de agulha A ponta de agulha é 24,99 A dianteira é 27,99 A rata pra cima Se inscreve no canal Se não quiser Se puder um like Aí tá certo Valeu Tamo junto Canal Coisa de Recife no YouTube Aqui não sobe não Aqui tem o que lá em cima Aqui tem o que lá em cima Coloca de roupa né Trazendo a turma aqui Pra conhecer o mercado Da mangueira mesmo E apoia Capa de revista Como meu jovem Essa é boa pro senhor Viu comer com ele Como ele falou aí O preço tá no precinho galera Assim meu povo Eu tô conhecendo Praticamente essas partes Daqui Eu já vim aqui galerinha Já Já tenho noção Mais ou menos Como é que esse mercado Mas assim Ele é muito grande meu povo Então tem cantos Que a gente ainda não conheceu Ainda não andou galera Feito ali agora Nós pensamos Que ia subir lá pra cima Mas não sobe não galera Lá em cima já tem Um setor de roupa Só pra vocês verem meu povo Como o mercado é bonito galera Falo pra vocês Com toda a sinceridade E além de ser bonito meu povo O mais importante É que os preços aqui São tudo barato galera Aí vem você Vai fazer feira em outros supermercados Meu povo Você vê as coisas tudo caro E quando você chega aqui Você já encontra Tudo no precinho galera Então É um excelente canto aí Pra vocês aí Fazer sua feira De frutas De verduras E é um canto excelente E outra Saindo desse box aqui Meu povo Pra que vocês entendam Saindo desse box aqui Tem mais espaço pra lá Galera O bicho é muito grande Meu povo Só pra que vocês entendam E saindo daqui Galerinha Vocês Ah Pedro Mas eu tô querendo Comprar frutas e verduras Mas eu tô querendo Dar uma volta Pra ver se eu compro Algumas partes de elétron Meu povo A gente saiu ali De uma parte ali Que foi essa parte aqui Galerinha A gente saiu de lá E tem outra aqui De elétron Que fica bem Bem na frente Galera Então aqui É uma feira Excelente Meu povo Pense numa feira top Eu vou entrar aqui Pra vocês verem Conhecer aqui também Né meu povo Vou falar pra vocês Eu fico encantado Com essa feira aqui Galera Porque você chega ali Você faz a feira De fruta e verdura Passa por aqui Você faz umas compras De elétron A gente tá precisando De um caixinho Eletrônico desse Aqui mesmo na feira Galera Você já vem na feira Já faz tudo Aqui você já encontra Só capa de ferulau Galera De diversas marcas Então meu povo O mercado da mangueira É tá de parabéns Galera Pense num Supermercado top Meu povo Esse aqui Eu posso falar Pra vocês galera Ô Pedro Mas eu chegando Por aí Pedro Tem como eu fazer Um lanchinho Ou almoçar Ou qualquer coisa assim Oxe É só a gente Dobra nessa rua Aqui agora Galera Drobou aqui O que mais vai ter Vai ser restaurante Pra gente Almoçar Tomar café Tem muita galera Tem diversos Aqui boxes Que vende Almoço Que vende Janta Café E tudo mais Galera E aqui Amor povo Vocês conseguem Aqui Comprar Algumas peças Que tiver faltando Aí na sua casa Tudo aqui Vocês encontram Galera Vê que isso Mercado Massa Galera Assim né Amor povo Aqui é um tipo Essa parte aqui Já é parte de elétrico É parte de Almoço E parte de alguma coisa Que vocês precisam Pra eu ter filho Galera Essa parte daqui Do mercado Então galerinha Se estiver passando Por aqui Por prazeres Aqui Você dá uma passada Aqui no mercado Público Esse mercado Aqui é topado E aprovado Galera Já tem muitos Aqui em Recife Galera Mas assim Com a qualidade Que esse aqui tem Eu vou falar Pra vocês Que não tem Meu povo Não tem não Tem nada Meu povo Aqui a gente Vai só no setor Das bolsas Galera Passando por aqui Vocês encontram Todos os tipos De bolsas As bolsas Que você Queira comprar Que encontra Nas ruas No shopping Essas coisas Você compra Tudo aqui Galera É quase tipo O mesmo material Meu povo Não tem diferença Não galera Não tem diferença Não E aqui a saída Galera Saiu aqui A gente já vai Dar uma volta Lá na pista Pra vocês Verem mais ou menos Como é que está Aqui a A pista principal Meu povo Então pra vocês Aí ver Como aqui é O mercado público Da mangueira Já deu um Tu aí Algum erro aí Pra que Valeu Pra vocês verem E aqui é fora Do mercado Galera Aqui é fora Do mercado Da mangueira Galera Vê que top Galerinha Aqui ó A feira aqui A feira aqui Que é topada Galera A feira agora Aqui do lado de fora Que é topada Por que Porque é a feira Da rua Galera Aqui é a feira Da rua E o mercado Esse aí Olha o mercado Da mangueira Aí galera Vou lá Pro outro lado Da calçada Pra vocês Verem um pouco Do mercado Meu povo E aqui Vocês fez as compras Meu povo Tem van Pra tudo que é lado Pra todo campo De jabuatão Aqui vocês vão ter van Galera Vai ter Vai meu povo Super de boa Aí Então vocês não vão se aperrear Com a van Galera Assim a gente faz compras Né meu povo Fica aí pensando Como é que a gente vai levar Nossas compras E aí ó galerinha A van Você faz suas compras A van para bem na porta Aqui Só é pegar van E se embora Pra sua casa A facilidade daqui É isso Que é muito grande Muito grande Aqui tem as lojas de roupa As lojas de roupa Narciso E diversas outras Galera Agora eu vim pro lado de cá Só pra vocês Dar um Um zoom No mercado Da mangueira Galera O mercado É isso aí Meu povo O mercadão Da mangueira É isso aí Que vocês vão ver Agora Ver que mercado Top Galera Isso aqui Ver que mercado Top Esse mercado Da mangueira Tá vendo meu povo Mercado público Da mangueira Galera Então esse aqui É testado E aprovado E fica aqui Em Jaboatão Dos Guararapes Agora a gente vai passar Aqui pela feira Galera Vamos dar uma volta Na feira Pra vocês verem Como é a feira Aqui A feira aqui É massa demais Meu povo E a turma fala Que é a Índia Galera Porque você vê Esse movimento Aí ó E outra Viu meu povo Não é final de semana Não A gente tá no meio Da semana Galera Mas você já vê Aí é o intenso Aí o comércio Aqui do lado de fora Meu povo As coisas aqui Já é mais em contra Do que lá dentro Por quê? Porque lá dentro Meu povo Eles é lá no box Né galera Então Lá fica Tem que pagar ponto Tem que pagar tudo Aqui ó Você compra Do lado de fora Ó Diversas reservas Aqui ó Diversas reservas Mortatelas Que você compra De tudo galera De tudo um pouco Aqui lá de fora Que você compra Eu ia deixar Minha esposa já Meu povo Pra que quando ela Quiser fazer algum tipo De feira De verdura Galera Pra ela vir pra cá Porque é barato Né meu povo A gente já Já tem essa dificuldade De dinheiro galera Então O intuito também É fazer economia Meu povo Trazer uma economia Né galera Pro nosso bolso E aqui ó Meu povo É o centro também De prazer Ali fica o terminal De onde Pra que vocês Saiba Terminal de onde O integrado De prazer E ali é o metrô O metrô de prazer E fica em cima Meu povo Ué O metrôzão Aí Nesse exato momento Acabou de passar Um galera Ô peso Se aperrei Não galera Já tá pensando Que o vídeo Vai passar Parar por aqui Vai nada Meu povo Agora que a gente Tá começando Aqui Fazer um tour Aqui ó E aqui vende De tudo Meu povo É Produto de limpeza Mortadela É De tudo galera Aí vê Você tá precisando De uma coisinha Aqui O melão O melão Tá Dez reais O melão E Melão não Abacate galera Tá Um mod Esse aqui Por dez contas galera Um mod Esse aqui ó E vem quantos Pedro Vem quatro Vem quatro galera Quatro Ó meu povo Bolacha Que me craque Turma vende manteiga Turma vende roupa Meu povo Aqui a turma Vende de tudo Já vem Uma feira Do troca galera Aqui é só Que é uma feira De verdura Que você encontra Não só verdura Meu povo Encontra de tudo Um pouco Galerinha Aqui no nordeste É bom Por causa disso Meu povo Aqui no nordeste É massa Por conta disso Porque você vai Pra feira E na feira mesmo Você compra de tudo Agora aí Tá por conta Fala aí Se a turma Que vai assistir Esse vídeo Como é que Te encontra aqui Só em prazer De frente Às de trás Aqui no prazer De frente À nordestina De frente À nordestina Valeu Tá vendo Meu povo Dez contas E o que eu gosto É daqui Um caldo De canazinho Com uma coxinha Eu não posso Ver coxinha Galera Vocês já vejam Vocês vejam Um cachorro Quando passam Naquelas lojas Naquelas Coça de cachorro De galeto Galera Fica doidinho Pra querer comer Um galeto Pronto É a mesma coisa A pedindo Quando vê Uma calça De caldo de cana Que tem coxinha Galera Olha meu povo Vamos voltar Aqui pra vocês Verem Galera E aqui Um bom Também Meu povo Daqui Desse centro E além De ter Essa feira Todinha Grande Imensa Galera Vocês tem O que Vocês tem Essas lojas Galera Do outro lado De lá É tudo loja Meu povo Olha São tudo Loja Meu povo Então É por isso Que a gente Vai pro centro Da cidade Galera Chega lá No centro Da nossa cidade A gente vê Nossa cidade Tipo Morgada Galera Porque As pessoas Moram aqui Meu povo Eu acho Que as pessoas Vão deixar De De fazer Tudo aqui No seu bairro Galera Pra fazer Lá no centro Da cidade Pegar onde Botei Aquele desgaste Todinho De onde Por quente Às vezes Pra onde Por cheio Consegue Nem ir sentado Então Meu povo As pessoas Vem tudo Pra cá Se eu for Pra dentro Uma loja Ali A gente vai Ver que o movimento Lá dentro Tá intenso Galera Intenso Eu digo assim Num Num bom modo Né galera Tem gente Comprando alguma coisa Indiferentemente Do centro Da cidade Galera Que as vezes A gente passa A ver nossa cidade Já tipo morgado E aqui Você vê que Um centro Desse aqui Acumula Uma grande Quantidade De gente Pra cima E pra baixo Essa aqui É a verdade Tá vendo Aí ó galera Aí que eu falo Pra vocês As pessoas Estão deixando De fazer compra No centro Da nossa cidade Galera Por que Porque Porque nos bairros Tem tudo Que as pessoas Precisam Galera Tem tudo Que as pessoas Precisam Então As pessoas Dizem assim Eu vou lá Pra cidade Nada Tudo que eu Precisa Aqui eu encontro Galera Se você for Olhar as lojas Meu povo As lojas Se encontra Assim É tudo Cheia Galera De pessoas Fazendo compra Nas lojas Nas de eletro Pedro Nas de eletro Que vocês Vê mesmo Galera Porque as Tomas da periferia Meu povo Eles estão Tudo fazendo Compra Nos seus bairros Aonde mora Galera Então Eu agora Vou atravessar Ali na frente Eu vou dar Um mouse Um pouquinho Pra atravessar Ali na pista Até perfume Aqui a gente Encontra Galera Esse perfume Que vende Nas revistas Famosas A gente encontra Aqui Só pra vocês Verem Aqui a gente Compra De tudo Meu povo Aqui a gente Compra fruta Verdura E ainda Sai cheiro Como assim A gente já compra O nosso perfume Né galera Vou pedir desodorante Eu tô aqui Com a sovaqueira Danada Meu povo Não se aperreia Com isso não Meu povo E aqui O que mais tem É desodorante Meu povo Eu sei o que é isso Às vezes A gente bota Bota Um creme Às vezes A gente não se dá Com creme E o sovaco Fede galera Mas isso aí É besteira Isso faz parte Meu povo Então aqui Não se aperreia Com isso não Galera Eu vou atravessar Meu povo Entendi Não vou até ali Não vou até ali Na frente Depois a gente atravessa Galera Vou dar uma volta Ali na frente Depois a gente atravessa Então meu povo É como eu falo pra vocês Galera O comércio Do nosso centro Da nossa cidade Meu povo Praticamente Tá tudo na periferia Galera E é Tá tudo na periferia As pessoas Vem tudo As periferias A gente encontra A gente encontra tudo Tudo A um pouco A gente encontra Aqui Então Se a gente encontra Tudo no nosso bairro Pra que a gente Vai Gastar passagem Aqui mesmo A gente compra Já leva na mão Mesmo a televisão A gente leva na mão Vou dar uma viradinha Aqui Que o sinal Vai abrir Aqui Pra gente atravessar Galera Vamos atravessar Aqui o centro Agora a gente vai ver Ali Onde compra a carne Eu perdi Onde é que compra Verdura E carne Carne Vou te levar Agora ali Onde é que a gente Vai comprar Nossa carne Galera Tu acha que a gente Vai comer Comprar verdura E a gente vai Comer Eu comer Pura E nós não Galera Então Ele vai levar Ali agora No canto Que vocês vão Comprar Vai gravando Aí o lugar Galera Pra vocês Verem aqui Prazeres Onde é que fica A parte da fruta De verdura A parte do comércio E a parte que vende A mistura Né galera O que é mistura Pedro O que é mistura Mistura É uma galinha É uma charque É uma carne Né meu povo Aqui a gente chama De mistura Galera No Recife Aqui a gente Aí vem ali Ou algum estado Do Brasil Chama de Da carne do almoço Aqui a gente chama De mistura Aqui a gente é raiz Galera Ô Pedro Eu acho que vocês É ignorantes Não meu povo É cada Cada estado Tem sua cultura Cada estado Tem seu jeito Tá entendendo meu povo Então meu povo Aqui ó A gente tava nessa rua Aqui ó Drobando aqui A gente já consegue Entrar no mercado Que aqui a gente Encontra carne De porco Carne de boi Galinha E outras E outros tipos de carne Aqui de esquina Galerinha Pra que vocês vejam Já tem diversos tipos De peixe Camarão E muitos outros Meu povo Então galerinha O mercado público De prazeres É isso aí Que vocês estão vendo Meu povo Esse aqui É testado E aprovado Galera E é Pedro E é Pedro Eu tô mostrando Tô mostrando em vídeo Galera Pra vocês verem aí Pra vocês conhecerem Aqui como é o mercado Aqui de prazeres Pra que vocês entendam Aí ó Aí vem muitas pessoas Tão aí fazendo compra Em Recife Galera Gastando fortuna E comprando pouco Galera Aqui vocês vêm pra cá Vai Vem com pouco dinheiro E comprar muito O intuito que Pedro Fala pra vocês É trazer a sacola Cheia Meu povo De fruta Verdura Carne E fazer economia Meu povo Lembrando a vocês Que as coisas Hoje em dia Tá como Pedro Tá como Pedro Tá tudo caro Né galera Então A gente tem que pesquisar Então o vídeo de hoje Foi exatamente Pra isso galera Pra que vocês aí Tenham outra oportunidade De canto É ele mesmo Olha meu povo Mais um inscrito aí Do canal Ele me Eu sou o que meu irmão Que fala aí Pedro do canal o que É do canal do Recife Coisa de Recife Coisa do Recife Não é meu irmão Tá vendendo o que aqui Mal Aqui ó Olha meu irmão Como é o teu nome meu irmão Olha a loja de Jaro Aí galera Passando aqui A parte desse mercado Que a gente tá entrando aqui Jaro e vende Tudo que é de doce Aqui meu povo Aqui é o testado E aprovado aqui ó Obrigado aí Viz Jaro Por assistir o nosso canal Meu irmão E o teu Santinha Vai Chega batendo Valeu Jaro Muito obrigado meu irmão Bom trabalho aí Boas vendas aí Viz Jaro Que ganhou melhor né Então Que ganhou melhor Santinha É isso Né meu irmão Boas vendas Jaro Tá vendo meu povo Aí a Jaro aí Mais um inscrito Do nosso canal aí ó Que passando aqui Sem querer aqui Na feira dele aqui Pra mostrar um pouco Da nossa feira Da feira aqui de Jabuatão Dos Guararapes Prazeres Especificamente E Jaro aí Meu povo Reconhecer o seu amigo Pedro Meu povo Meu povo É o quatro O quatro As bandas de Recife O canal Coisa de Recife Tá conhecido galera É Jabuatão É Jabuatão É Recife É Camaragibe É Cabo Onde a gente anda Meu povo É isso aí ó Então quer dizer o que Meu povo Quer dizer que graças a Deus De alguma forma O nosso trabalho Tá sendo bem visto Bem vindo Nas comunidades Em todos os lados Aqui também tem diversas Três e cinquenta Três e cinquenta Vem a promoção Faz uma promoção aí Sandra Aproveita Aqui ó Três por dois reais Olha aí ó galera Três por dois reais Tá vendo meu povo É pra aturar aqui Chegando aqui no mercado Como é que se encontra aqui Sandra É mercado antigo De prazeres Tá vendo meu povo Valeu aí meu irmão Tamo junto Tá vendo meu povo Aí a loja de Sandra Chegando aqui no mercado Antigo de prazeres Galera Aqui é o antigão Aquele que a gente Tava lá É o novo E aqui é onde vende As carnes galera Que eu falei pra vocês A nossa carne Que a gente compra É tudo aqui Na feira livre De prazeres O mercado aqui É topado galera Esse aqui É topado e aprovado E a charca aqui Tá mais barata Vou achar que quanto Tá aqui galerinha Vê aí que charca Massa Por vinte e cinco pontos Meu povo Essa aqui tá barata Vê galera A gente viu ali Como vocês já passaram ali A gente viu por vinte e cinco Vinte e sete Não foi Aqui tá brigado meu amigo Aqui tá por vinte e quatro reais Então tá bom meu povo Olha Já pegamos uma Economia aí Bacana E aqui a gente compra As carnes de porco Carne de boi Bora galerão E aqui tem diversos tipos De De frigorífico galera Passando por aqui Vocês já vão Sair daqui com sua fruta E verdura Com sua carne Aqui é passar Então meu povo Aqui é Isso aí que eu mostrei Pra vocês É o mercado público Aqui de De prazeres Jabuatão de Guararap Aqui é a parte De carne de porco Chegando aqui Vocês vão encontrar Só as carnes de porco Só as topadas E aprovadas Então o mercado Como eu falo pra vocês É um mercado grande galera A gente A gente já andou Um monte ali Naquela parte De frutas e verduras E agora Nós estamos Tendo o privilégio De passar aqui No setor das carnes Galera Pra vocês verem E aqui ainda tem A gente tem esse modo Ainda galera De vender feijão Assim ó Quem nunca comprou Feijão assim Comprando no Antigamente meu povo Pra que vocês entendam Eu comprava feijão Assim meu povo A gente Minha mãe mandava Comprar um quilo De feijão A gente ia comprar Assim Aí botava Num papelzinho Galera E eu levava Aquela época Que era uma época Boa né meu povo Vem assim Numa época boa Só pra vocês Terem ideia Meu povo Na época que A gente comprava Hoje em dia A gente compra Óleo fechado Né galera Um litro Antigamente meu povo Eu ia comprar Num copo galera Ele ia comprar Num copo né meu povo Porque era caro Né galera Então Eu ia comprar Num copo A gente dizia assim Bota a compra lá Cinquenta centavos Vinha um copo De óleo cheio Galera Antigamente era tudo assim Meu povo Na base da miudeza Hoje em dia não meu povo Hoje em dia Graças a Deus A gente agora compra De litro De quilo E aquilo Isso aqui é prazeres Galera Tudo Isso aqui é prazeres Então meu povo Ó embora que Pedro esteja gravando Em Recife Ó linda E qualquer um canto Daqui de Pernambuco Galera De Jabuatão De qualquer outro estado Pedro está sendo Muito conhecido Meu povo Pedro já está conhecido Aqui no meu Recife Agradeço isso tudo Tudo a vocês Galera Por que Porque vocês que fizeram Isso acontecer Meu povo Eu estava gravando Olha dentro do mercado E vocês viram O cara disse mesmo assim O senhor Ó Pedro aí Ó Pedro aí Então o Pedro está Presente Nas comunidades do Brasil Que o senhor Agora eu falo pra vocês Agora eu falo pra vocês Se vocês tiverem Meu povo Com os piores equipamentos Com as piores imagens Com o pior e tudo Galera Mas se a pessoa Se identificou com você Não tem jeito Galera Seu canal sobe Não tem jeito E outro Além disso Se Deus já estiver presente Agora eu vou virar a câmera Aqui pra que vocês vejam Mais um pouco Aqui Nessa rua lateral Galera Daqui de prazeres Ó meu povo A gente está do lado A gente saiu daquela parte Da carne e verdura E veio pra aqui Meu povo A parte de lá Do lado Por trás da rua Que a gente estava Principal Tá vendo meu povo Aqui tudo é top Galera Aqui vocês encontram De tudo Tudo isso aqui Faz parte daquele mesmo Mercado que a gente estava Viu galera Só que a gente começou Lá no vídeo No final desse beco Lá na rua principal E a gente veio pra cá Galera Então tudo faz parte Do mercado Aqui você compra Um frango aí Na moda Então meu povo Aqui é testado E aprovado Essa aqui é uma feira Galera Do nosso Pernambuco Mas especificamente A gente está Em Jabuatão dos Guararapes Pra que vocês conheçam Um pouco Do nosso Nordeste Como é que nós vive Galera O importante é como Pra que vocês entendam Aí como é que nós Nordestinos Vive galera Eu falo sempre pra vocês Meu povo Que a gente vive Da melhor forma Meu povo Da melhor forma E outra Apesar de a gente Viver da melhor forma Galera A gente somos muito felizes E é Pedro Vocês são muito felizes 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 é pouco Galera Nós somos muito alegres Nada abate Nossas dificuldades Na vida Galera Às vezes a gente Como todo mundo De qualquer estado Do Brasil Passa aflição Passa dificuldade Nós também passamos Galera Mas assim Nós assim Sobressai Galera De uma maneira É muito fácil E muito simples Ali galera Por que Porque já vem De muitos anos Né meu povo A revolução É De Sofrimento Que nós Aqui nos passamos Então meu povo A gente Sobressai galera Da melhor forma Da melhor maneira Tá entendendo meu povo Mas assim Do limão Galera A gente sempre É acostumado A fazer uma limonada Galera Só pra você entender No modo mais simples E mais básico Galera Como é o nordestino Por isso meu povo Se um dia tu tiver Uma experiência De conhecer Um estado Do Brasil Vem conhecer o nordeste Galera Falo pra vocês Que o nordestino Meu povo Vira assim Só pra que tu entenda O nordestino Meu povo Vai ver Tá passando por dificuldade É Uma situação adversa Assim Em termos de Faltando algumas coisas Na casa Na casa da gente Galera Mas assim Se chegar uma pessoa De fora Meu povo Às vezes A gente encontra na rua A pessoa fala Poxa Eu tô assim Assado Eu tô aqui Meio perdido E tal Eu tô sem dinheiro E o delicatório É muito escasso Então eu tô doidinho Pra alugar um canto Pra por ao menos Passar uma noite Galera Só que a gente faz A gente cede na hora Galera A gente cede na hora Um lugar na sala Um lugar num quarto E dá moradia Galera Dá moradia Mas pra isso também A gente tem que Ir conhecendo a pessoa Através da conversa Né galera Pra ver também Se a pessoa É uma pessoa De bom índole Né meu povo Porque o mundo Que a gente vive hoje A gente também Não pode botar Todo mundo Na nossa casa Né galerinha Essa que é a verdade Né meu povo A gente também Não pode ser Leviando Né galera Então meu povo A gente é assim Galera Se tiver passando A hora ali em casa A primeira coisa Que a gente vai te oferecer É um pouco de café É um pouco de água Um pouco de suco Manda logo sentar na mesa Aí já vai ajeitando A mesa Vai botar prato Nós nordestinos é assim Galera Tô falando a vocês Meu povo Tô falando a vocês Galerinha Então Tive uma experiência Aí vem conhecer o nordeste Galera Tem muitos estados Bonitos do Brasil Meu povo Aí vem a gente Que tem um trocadinho a mais Que é conhecer Pra ir lá fora Tem no nosso nordeste Isso aqui Meu povo Tu passar um dia Aqui Num canto desse aqui Meu povo Tu se apaixona Galerinha De repente Tu vai ver O quanto É Prazeroso Tu viver Com pouco Mas tu viver feliz Galera A gente aqui Meu povo Batum india Tem ideia A maioria não tem carro não Mas tem uma bicicleta Essa bicicleta Que a gente tem Galera Tu não tem ideia A felicidade Que ela nos traz Porque a gente É acostumado Meu povo Viver com pouco E viver feliz Galera Então vem Fazer parte Dessa nossa felicidade Galera Com pouco Com pouco Aí vem Você tem tanta coisa Tanto dinheiro E não é feliz Né galera Essa que é a verdade E a gente Com pouco Somos feliz demais Galera Ó meu povo A gente tava lá Do outro lado Vira a câmera A gente tava lá Do outro lado Galera Do outro lado Ali passando Pelaquela rua Ali Aqui Faz parte Da integração De onde Que eu falei Pra vocês Tá vendo Nesse exato momento Aí o carro forte Acabou de ir Recadar Recadar Os trocados E agora Tá indo Simbora Galera Então Isso aqui É prazer Meu povo Isso aqui É nosso Recife Isso aqui É nosso Pernambuco Galera Então Pra que vocês Aí conheçam Um pouco Daqui Do nosso Humilde De pedacinho Do nordeste Do nordeste Do nordeste É massa Galera O nordeste É massa Meu povo Dá ali Roxedo Então Meu povo A gente já tá Praticamente Voltando Pro canto Que a gente Começou O vídeo Galera Aqui em Prazeres E vocês Deu pra Conhecer Aí um pouco A feira De fruta A feira De verdura Como que as Coisas Funcionam Graças a Deus Meu povo É Vocês viram Ali Eu gosto Eu gosto Quando a gente Tá filmando Galera Que vocês Vê aí O peso O tamanho Do canal Coisa de Recife Galera O peso E o tamanho E a responsabilidade Né meu povo Que eu tô tendo Cada dia mais A minha responsabilidade Tipo aumenta Galera Porque todo dia Chega centenas De inscritos Novos Meu povo Então Eu tenho que me Desdobrar Em um bocado Meu povo Pra que Não faltem vídeo Com esses pessoal Que tão chegando agora E nem pra vocês Que é das antigas Que é do começo Do canal Pra que eles Veja meu povo O nosso Recife O nosso Aqui A nossa cidade De Recife Em torno Ou dos municípios Próximos Galera Então Dito isso Meu povo Vocês aqui Conheceram a Feira Livre De prazer Meu povo Aqui não tem Parte do Recife Não galera Tudo isso aqui Que a gente Tá passando aqui Andando Tudo isso aqui É o Jabuatão Dos Guararapes Só pra que vocês Entendam galera Aqui É município De Jabuatão De Guararapes Agora sim Meu povo É uma pequena rua Que separa Recife E Jabuatão Galera Só pra você ter ideia Se a gente descer Esse viaduto Aqui ó Galera Esse viaduto Aí Se a gente descer Esse viaduto Aí andar Mais ou menos Um quilômetro Eu tá em Recife Um quilômetro Acho que é menos A gente já tá Em Recife Galera E aqui ó Fica os pontos De ôndibus Os pontos de ôndibus Que pega as micro Aí vão Que a Ivan Leva pros bairros Que eu já falei Pra vocês Em alguns vídeos Que os ôndibus Não entram Galera Os ôndibus grandes Não entram Porque é grande Né meu povo Aí vem muitas ruas Estreitas Aí não tem como Os ôndibus Entrar Galera E aqui ó É o viaduto Que a gente passou Debaixo do viaduto De prazeres Ó galera Vê que o viaduto É grande Meu povo O viaduto É grande Galerinha Então meu povo Aqui é o nosso Pernambuco Galera Vocês aí Tá no nosso Pernambuco Conhecendo esse município Aqui de Jaboatão Dos Guararapes Agora Fala comigo aí Vou falar com vocês aí Galera Pra vocês Verem aqui Então meu povo Pedro Pedro galerinha Do canal Coisa de Recife Trouxe vocês tudo aqui Meu povo No município de Jaboatão Dos Guararapes Pra vocês verem Essa feira aí A feira aqui é topada Galera A feira aqui é topada E aprovada Falo pra vocês De Jaboatão De outros bairros Ou mesmo de Recife Que é próximo Meu povo Vem conhecer a feira Aqui de prazer Que eu falo pra vocês Um dia que vocês vêm aqui Que vocês vêm preço baixo E economia Vocês nunca vão querer Deixar de vir Essa feira aqui Porque essa feira aqui É topada E aprovada Mostrei pra vocês Imagem E mostrei pra vocês Em vídeo Então Até a próxima No povo Vocês gostaram Curtam Compartilhem E se inscrevam No canal Coisa de Recife Lembrando a vocês Que esse canal é teu Esse canal é meu Esse canal é nosso Então tudo que é nosso A gente tem que cuidar E tem que zelar Então Até a próxima Meu povo Quem tá falando com vocês É Pedro Apresentador do canal Coisa de Recife Tchau meu povo Até a próxima Meu povo Aqui agora A gente finalizou Esse vídeo aí Mostrei pra vocês A periferia Nossa bicicleta tá aqui Galera Nossa bike tá aqui Olha a nossa bike Meu povo Olha a nossa bike Eu tô achando Nossa bike aqui Eu vim com ela hoje Ela ficou só Eu não tô Descansando ela Meu povo Porque esses dias aí Ela tá gastando muito Então como vocês já viram Eu faço vídeo no short Galera Que é pra vocês entendam E aí vem Quando você me abençoa O dinheiro que eu pego É pra gastar nela Galera Porque sem ela Eu não vou pra canto Nenhum Então dito isso Até a próxima Meu povo Então galerinha Aqui ficou esse bairro Aqui de prazer E Jabuatoga e Guararap Finalizamos aí Eu acho que vai ser Um bom vídeo aí Pra que vocês Curtam Assistam Compartilhem E se inscrevam Até a próxima Meu povo